Quando estreou no cinema, foi uma loucura pra todo mundo. Você tinha meio segundo no filme, tua vida tinha mudado. Se você tivesse um diálogo, a pessoa decorava o diálogo. O diálogo! Aí várias pessoas, eu fazendo nada, e alguém falava assim, não, porque se eu for a polícia, falava a fala minha. Num festival de cinema de Los Angeles. E eu não sei, alguém da produção falou comigo, você tá aí, vai lá, representa o filme. Quando eu vi, eu tava falando num microfone. Hi, I'm Susana. E a gringalhada gritando dentro do cinema. Era uma comoção esse filme. Vamos rir disso tudo. Vamos rir disso tudo. Vamos voltar pra tropa de elite? Como é que foi fazer tropa de elite? Eu trouxe o André Matos aqui, que foi o... Ele fez o papel do Wagner Montes, né? Era um Wagner Montes envolvido com milícia e tal. Ah, esse era no dois já. Era no dois. Ele não fez um, não. Você fez um. O André Matos fez um. Eu acho que ele fez um e um dois. Eu acho que ele fez os dois. Cara, eu tô meio zureto agora com isso. Mas assim, o tropa de elite foi demais, porque na época que o Zé Padilha começou a escalar pra esse filme, ele foi procurar no teatro pessoas, atores que estivessem fazendo teatro. Todo mundo daquele elenco tava em cartaz. É mesmo? No teatro? Todo mundo. No teatro. Todo mundo. Eu acho que isso foi uma coisa que ele queria. Uma sacada, claro. Uma sacada. E ele tinha um assistente, que hoje é um grande diretor, que se chama Rafael Salgado, que ia, né, e foi assistir minha peça. Então, no meu caso, foi ele. Foi assistir minha peça, que já era essa. O De Perto Lá não é normal. Aham. E aí, quando acabou a peça, ele falou, olha, tem uma oportunidade lá no tropa. Acho que pode rolar pra você e tal. Então, eu tive que ir lá, fazer um teste. Daí o Zé gostou. E aí, eu fui fazer a personagem. Só que era uma coisa super séria. E o Rafael tinha ido ver minha peça de comédia, sabe? E eu falava, mas, pô, esse filme é meio sérião, né? Meio careta. Esse filme é meio sério, né? Porque, assim, a gente não recebia o roteiro todo. Era uma política, uma maneira de trabalhar. E é até hoje da Fátima Toledo, que é uma preparadora de elencos. Não, é pra você saber a sua função dramática ali, não... Isso não... Outras cenas não te influírem, é uma coisa dela, tá? Entendi. Pra preparar os atores. Os atores não recebem o texto pra decorar. Você meio que entende como é a cena e fala com as suas próprias palavras. Tem toda uma coisa. Então, eu lembro do Rafa falar, não, precisamos de uma atriz que deu uma encarada no Wagner. Wagner também, vindo do teatro. Porque, na época que a gente filmou, ele ainda não tinha bombado na novela das oito, que ele bombou logo em seguida. Sim, sim. Ele já era um ator que estava trabalhando muito, conhecido, mas ele ainda não tinha virado. Estava no início, pode-se dizer. E um cara muito gente boa, que eu conheci ali desde a época que eles chegaram no Rio. E aí foi legal, assim, porque foi um filme que foi um antes e depois pra todo mundo que participou. E pra todo mundo que viu. É, imagino. Porque foi impactante. Foi muito impactante. Acho que nunca... Até te interromper, pra só ficar bravo depois que eu interrompo. Mas assim, só pra passar a experiência... Eu nunca vi... Eu nunca tinha visto, né? Ninguém se envolver num filme, no cinema, no cinema, como foi assim. Porque a plateia se envolvia. Eu xingava. Xingava. Eu vi briga. Eu vi briga. Eu fui ver no... Acho que eu fui no dois. No cinema do Leblon. No cinema de rua ali do Leblon. Sim, sim. Pô, saiu confusão. O cara tá com pipoca no outro, não sei o quê. Porque eu não falava. O outro era maconhão, não sei o quê. Ah, sim. Não tem uma loucura daquelas assim. E foi um filme envolvente, né? Muito. Foi um choque de realidade. Imagino pra vocês, deve ter sido muito também. Não, foi maravilhoso, assim. E o filme, ele antes de estrear, ele estourou porque ele vazou. Lembra que o filme vazou e ele começou a ser vendido na Uruguaiana e não sei o quê? Sim. Ele tinha uma capinha muito fajuta, mas ele vendia muito. E aí, eu lembro que a gente começou a ser reconhecido na rua por causa disso. Quando estreou no cinema, aí foi uma loucura pra todo mundo. Você tinha meio segundo no filme, tua vida tinha mudado. Se você tivesse um diálogo, a pessoa decorava o diálogo. O diálogo. Aí, várias pessoas, eu, tipo, fazendo nada. E alguém falava assim, não, porque se eu for a polícia, não sei o quê. Falava, fala minha. Eu, cara, eu não tô acreditando. Legal, legal. Então, essa emoção foi pra todo mundo. Eu não sei se você lembra, mas quem fazia o traficantão do Morro era o Fábio Lago. Lembro, claro. Que depois foi meu marido em Caras e Bocas. Sim, lembro. E antes tinha sido também meu parceiro num seriado que a gente fez junto, que era o Faça a Sua História. Na cara não, pra não estragar o enterro. Pra não estragar o enterro. Então, todo mundo sabe as frases, cara. Então, assim, Fabinho é um cara que, putz, que ator, que coisa. Também vinha do teatro, também tava vindo de vários outros filmes. Também bombou como figura popular nesse filme. Então, né, o André Ramiro, vários. Claro. Então, todo mundo que tá ali. Então, cara, esse filme foi incrível. Assim, eu lembro que eu fui... Eu tava em Los Angeles, na época, um pouco depois, que foi o primeiro curso que eu fui fazer lá. E tinha uma sessão do Tropa de Elite num festival de cinema de Los Angeles. E eu não sei, alguém da produção falou comigo, você tá aí, vai lá, representa o filme. Quando eu vi, eu tava falando num microfone. Hi, I'm Susana. E Claser. Elite Squad, nananã. E a gringalhada gritando dentro do cinema. Era uma comoção esse filme. É mesmo? Berlim foi uma comoção, todos os lugares, né? E tudo gringo, não era brasileiro. Tudo gringo, não. Era festival gringo. Então, assim, o filme teve esse impacto nas pessoas. Por quê? Eu acho que, pro gringo, era muito louco a nossa realidade no Rio de Janeiro. É verdade. Tá, porque é muito louco. E pra gente, era muito louco saber das entranhas. Sim. No Brasil, assim. E superficialmente ainda, né? Por mais que... Por mais que tenha ido, ainda é superficial. É, não, surreal. E você... O papel que você fez foi de uma psicóloga da polícia, né? Exatamente. Você teve muita... Teve envolvimento... Tipo, envolvimento não, desculpa. Teve gente da polícia que chegou. Alguma psicóloga da polícia que chegou te encontrou. Falou, caraca, você fez benzão e tal. Não, policial. Então, policial. Policial. Vários policiais, assim. E foi legal pra você? Foi, foi legal. Eu... Cara, alguns... É, policial, assim, que... E aí, não sei o quê. Terapeuta. Uma cantada escrota, talvez. Foi, pô, tô tão mal de cabeça. É, é uma coisa meio assim. Isso também é muito louco, né? Porque a galera confunde o personagem com a pessoa, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E você fez vilã, você fez... Sim. Enfim, de tudo. Quando eu fiz vilã, tá? Que foi a Marcela de Finistampa, que era muito malvada. E eu tava vindo de várias personagens muito amadas, né? Divertidas ou românticas e tal. E aí, peguei essa vilã. Foi incrível pra mim, pra minha carreira. Mas eu entrava nos lugares e ficava um silêncio. Qualquer lugar. Restaurante, loja, não sei o quê. Ficava um silêncio, assim. As pessoas ficavam assim, entreolhando. E essa experiência, pra mim, não foi legal. Ah, não? Eu não gostei, não. Não dava pra você... Não curti. Você não... Ah, então eu vou interpretar. Não, não curti. As pessoas não abriam um sorriso pra mim. Não, sabe? E eu, caramba. E era uma energia muito pesada das pessoas. Porque é uma energia mesmo, sabe? É, claro. Todo mundo tá com raiva de você, né? Você entra aí num restaurante, sei lá. E todo mundo fica te olhando sério. Não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou, também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou. Compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no Barbacast. Também tem o corte do Barbie e o Barbacast aqui pra vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas. E isso acaba nos prejudicando pra trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força. Se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nós. Tamo junto e até a próxima. Tchau.